Olá pessoal, bem, hoje um unboxing e um review com vários detalhes interessantes para vocês sobre a fonte CiaSonic, modelo Platinum de 860W com 80PLUS Platinum, é o selo 80PLUS o mais top que tem eu gosto muito dessa marca, já até comentei com vocês sobre essa marca que é uma das marcas melhores do mercado até fabrica para várias outras marcas, é excelente isso aqui e vamos a alguns detalhes e muita informação importante para vocês terem conhecimento vamos começar pelo detalhe do selo 80PLUS a fonte vem até com um diagrama mostrando todos os selos, que é o 80PLUS branco, o bronze, o silver, o plus gold e o platino aqui a fonte com uso em 20%, 50% e 100% de uso o 80PLUS branco, ele tem 80% de eficiência a 20%, 80% e 80% em 50% e 100% também então 20%, 50% e 100% é o branco, ele tem 80% de eficiência o bronze, 82% em 20%, 85% em 50% e 82% e 100% quer dizer o que? que em 50% do uso a eficiência é maior, ou seja, se o computador consome 500W, você vai ter a melhor eficiência como fonte de 1000% e por aí vai segue no mesmo silver, 85% a 20% de uso, 88% de eficiência a 50% de uso e 85% em 100% do uso o gold, 87%, 90% de eficiência, na minha opinião já deveria deixar de ser 80PLUS e virar 90PLUS é onde o selo perde um pouco seu significado, que se esse 80PLUS seria eficiência de 80%, mas no caso a 50% de uso, o gold já se torna 90% de eficiência a perda de energia em forma de calor é mínima, no caso 10% e o platino tem 90% a 20%, 92% a 50% e 89% de eficiência a 100% é uma fonte extremamente eficiente o consumo de energia dela aqui mostra que o cooler dela é silencioso, pois usa rolamento, a construção, todas as factories, todos os itens a mais que ela tem como os coneios terminais banhados a ouro, capacitores japoneses que suportam 105 graus todos os capacitores sólidos, PCI Express, multi GPU e 7 anos de garantia e gente, isso aqui é muito importante não ligar no estabilizador, risco de danos ao produto e perda da garantia caso esse equipamento seja utilizado em estabilizadores gente, fonte real, o termo fonte real, fontes com PFC ativo não devem ser ligadas em estabilizadores aquelas fontes baratinhas, aquela fonte genérica, aquilo ali a gente até usa fontes Corsair, EVGA, Samsonic e todas essas fontes de qualidade que provavelmente todas as fontes que nós usamos para a placa de vídeo, fontes potentes não precisam de estabilizador, a própria fonte já tem um circuito para estabilizar então não se deve ligar em estabilizadores e também a questão de ligar ela no no break no break, no break para esse tipo de fonte tem que ser no break senoidal ok? vamos lá aqui, um manual até bem grandinho por sinal com várias informações sobre consumo, eficiência, recursos de proteção e tal tem muita informação aqui os cabos vamos abrir aqui pegar o estilete ó vamos ao primeiro pacotinho de cabo o adaptador do Molex para o flop disk 3, 4 SATA mais 4 SATA mais esse aqui mais 3 Molex mais 2 Molex e mais 2 SATA legal ter o cabo com 2 conectores outro com 4 você vai usar vários, já liga o de 4 vou usar menos, liga só o de 2 outro pacotinho aqui essa fonte, um cliente meu me mandou ela para me montar na máquina dele o conector do processador eu até gosto bastante desses cabos eles são esteticamente falando, fica muito bonito esses cabos no gabinete o PCI Express o 6 mais 2 e mais 1 isso aqui eu não gosto muito não mas não atrapalha também não às vezes até fica bom para organizar os cabos o que é isso aqui? você liga esta ponta na fonte e aqui o 6 mais 2 e aqui mais 1 6 mais 2 ou seja, quer dizer que está como se fosse 2 cabos em 1 se a qualidade dos fios aqui dentro é boa o suficiente como os conectores são banhados a ouro aqui para ter uma conexão melhor e acredito que a qualidade do fio que está aqui dentro é suficiente para passar essa corrente aqui certo? e é, são correntes linhas de 12 volts certo? então é suficiente a gente que gosta dos cabinhos separados ali mas sim, dá conta e funciona muito bem aqui o cabo com sleeve todo preto a gente gosta muito do cabo assim todo pretinho que esteticamente fica bonito lá no gabinete esse aqui o 24 pinos 20 mais 4 da placa mãe mais 1 aqui aqui o de cpu o 8 pinos tá, né pro processador aqui mais 1 esse aqui de 1 só tá vendo que é o 6 mais 2 ok aqui mais 1 6 mais 2 e mais um 6 mais 2 aqui e duplo, né? mais um duplo então isso aqui suporta muita placa de vídeo essa fonte o que mais? vem umas abraçadeiras aqui e um velcro nada nada muito assim e aqui a pesadinha fonte ela é até bem compactazinha mas muito pesada muito pesada isso aqui deve pesar uns 3 para 4 quilos e tem até um a hélice ali mostra o meio com a trava ali do eixo exposta a hélice curvada a qualidade interna ali bem interessante os capacitores aqui tudo muito bem construído aqui tem um botãozinho aqui para a gente remove before use it modo híbrido ou normal please select fan control ah tá mais informações no manual aqui ó tá aqui um adesivo né desse botãozinho aqui que ele tem um modo um controle de fan no modo híbrido ou normal certo? o híbrido provavelmente né eu tenho que olhar o manual obviamente para para dar essa informação para vocês né eu vou montar uma máquina com isso aqui e tenho certeza que vocês vão gostar demais de ver essa máquina vai ser uma vai ser uma das máquinas mais potentes que eu já montei um monstro de máquina a fonte ela é bivolt né não precisa selecionar 110 ou 220 mas isso as fontes reais e as fontes com PFC ativo 90% delas são bivolt certo? isso aqui provavelmente é para você quando a fonte não estiver usando muita coisa desliga o fã provavelmente é isso mas no vídeo da montagem da máquina eu falo mais sobre isso aqui para vocês ok? espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever instalar o nosso aplicativo para ser avisado dos vídeos novos no canal ok? eu tenho andado com a agenda muito corrida e por isso que não tenho feito tantas lives mas os vídeos estão todos aí sempre segunda quarta e sexta-feira ok? muito obrigado pessoal um grande abraço e até o próximo vídeo obrigado por ter assistido o vídeo clique em gostar compartilhar e um sininho no nosso canal tchau